Quando falamos de uma arquitetura distribuída para processar alguma coisa, logo nos vem em mente a noção de serviços, que é o que eu vou começar a falar agora. Meu nome é André e este é um vídeo que faz parte de uma série da disciplina de componentização e reuso de software. Este vídeo deu continuidade ao vídeo anterior, onde eu introduzo as arquiteturas distribuídas. Então agora eu vou falar de estilo arquitetural orientado a serviços, certo? Então eu vou começar falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar um pouco o problema que a gente tinha visto. Então a gente, não, deixa eu começar falando de serviços. E aí a gente, o que é o estilo arquitetural orientado a serviços? A ideia básica é que a arquitetura orientada a serviços, ou service-oriented architecture, ele surgiu na ideia de que você usa os serviços como elementos fundamentais do que você quer construir. Então basicamente você constrói as coisas como uma composição, uma combinação de serviços, tá certo? E esses serviços, eles vão ser componentes, olha a palavra componentes surgindo aí, sendo que aqui a palavra componentes está sendo usada de uma forma mais abrangente, né? Eles vão ser autodescritivos, a gente vai discutir essa questão do autodescritivos aqui, né? Eles escrevem as próprias interfaces, o que eles oferecem, como acessar os serviços, etc. Eles são abertos, de uma certa maneira eles vão usar a infraestrutura da internet para fazer isso. Eles permitem a composição rápida de baixo custo e são providos por o que a gente vai chamar de provedores de serviço, tá? Em princípio, a gente vai tratar desse ponto aqui de baixo, que a gente diz que o estilo arquitetural SOA, ele tem a intenção de alcançar baixo acoplamento entre agentes de software. Então a gente tem trabalhado até agora com componentes, né? E na verdade, chegou o momento de a gente falar sobre acoplamento. O que que vem a ser acoplamento e o que que a gente está buscando quando a gente fala baixo acoplamento? A gente já fez isso num certo nível, mas os serviços vão nos dar um outro patamar de acoplamento. Então vamos falar um pouquinho sobre o seguinte. Existe um dilema interessante entre enxuteis e robusteis, tá certo? Basicamente, esse dilema é o seguinte. Quanto mais enxuto um componente é, e isso é um dilema que você vai entender daqui a pouco, menos robusto ele se torna, tá certo? E quanto mais robusto, menos enxuto. O que que tem a ver com enxuteis? Enxuteis é a ideia do componente ser menor, ter menos coisas, ter mais... Por quê? Porque quando um componente ele é, quanto mais enxuto, se eu faço um componente que é muito pequeno, que tem serviços muito pequenos, ele é muito enxuto, ele vai ter mais dependência dos outros componentes. Ele tem menos capacidade de atuar sozinho. Porque ele depende dos outros, tá certo? De uma certa maneira, quando a gente pulou da lógica de classes para a lógica de um componente, a gente já melhorou esse grau, porque o componente ele é menos enxuto, geralmente, do que uma classe. Ele é uma coisa mais robusta, mais sofisticada. Mas agora a gente quer pensar no nível maior ainda, tá certo? Então, eu estou comparando aqui com objetos. Note que eu falei para vocês que um componente, ele pode agregar várias classes, né? E na verdade um componente pode agregar outros componentes. E uma discussão que a gente vai fazer aqui é, se, na medida que você cria coisas mais complexas, que agregam mais coisas, ele se torna mais robusto. E aí você torna ele menos enxuto, né? Mas aí você, por que ele fica mais robusto? Porque como ele depende menos do ambiente, depende menos dos outros, você consegue garantir internamente a consistência e que as coisas vão funcionar de forma bem integrada. Tá certo? Então, um sistema de componentes é tão robusto quanto o seu componente menos robusto. Esse princípio que o Zipersky traz aqui, ele é um princípio interessante. Porque isso nos chama a atenção de que a gente deve buscar, talvez, fazer componentes que tenham poucas, o mínimo de dependências externas e sejam o mais robusto possíveis, tá certo? Porque se você imaginar que num sistema os componentes são interdependentes, ele realmente, a robustez do sistema vai ser tão robusta quanto o componente que é menos robusto entre todos, tá certo? Aí, a gente vai falar de coesão e acoplamento. Lembra que lá atrás ele falou de baixo acoplamento? Vamos pensar em coesão e acoplamento. A medida de coesão é a medida interna dos componentes dentro de um módulo, ou os elementos internos. Então, é o quanto os elementos dentro estão interligados, estão, pertencem ou fazem parte de um mesmo contexto, estão associados entre si, certo? O acoplamento é a interação dos elementos com quem está fora, com os externos, tá certo? O acoplamento também é... Se eu estou falando o quanto eu dependo de quem está fora de mim ou quem é um outro componente, também vai definir o quanto eu sou interdependente de outros componentes. Então, a ideia é quanto menos acoplamento, menos dependência eu vou ter dos outros componentes, tá certo? Então, o acoplamento, eu posso buscar o alto acoplamento ou o baixo acoplamento, certo? Por exemplo, eu posso ter um acoplamento baseado em dados. O que é um acoplamento baseado em dados? O acoplamento baseado em dados é que, ao invés de eu estabelecer interfaces com comunicações complexas, eu vou definir que eu vou ter um conjunto de dados e esse conjunto de dados vai fazer... vai servir como interação entre os meus componentes. Nesse sentido, a interface é simples e é óbvia, porque eu vou definir ali um objeto de dados, lembra o DTO? E esse cara vai definir como a gente se comunica, tá certo? Então, basicamente o que eu vou fazer é chamar um módulo pelo nome e vou mandar esse objeto de dados. Quando eu uso interfaces de controle híbridas, onde eu tenho métodos, eu tenho coisas que eu chamo e ao invés de chamar, por exemplo, eu posso imaginar como é a comunicação entre classes. Vamos pensar a comunicação entre classes. Eu posso ter vários métodos e uma classe pode chamar vários métodos da outra e essa comunicação fica bem complexa, bem entremeada, não é? Então, isso é o que a gente pode chamar de autoacoplamento. A dependência entre as duas é muito grande, tá certo? Bom, então a nossa meta, quando a gente lida com componentes, principalmente agora que a gente está indo na linha de serviços, é a gente quer maximizar a coesão. A gente já fez isso quando a gente criou componentes de software, mas agora a gente quer ir para uma outra escala, onde a gente vai maximizar a coesão, ou seja, a gente quer maximizar a conexão entre as coisas que são dependentes entre si, criando componentes mais complexos, e minimizar o acoplamento, ou seja, minimizar a interdependência entre um e o outro. Tá certo? Então, o que é maximizar a coesão e minimizar a interdependência? É reduzir o relacionamento entre elementos que não estão no mesmo módulo. Então, se eu entender que duas coisas são de módulos diferentes, eu quero reduzir essa relação entre eles. E eu quero maximizar o relacionamento entre elementos que pertencem ao mesmo módulo. Então, o segredo é encontrar o recorte certo para eu acoplar coisas, juntar coisas, fazer uma coesão entre coisas que pertencem ao mesmo módulo, e minimizar entre módulos diferentes. Então, essa é uma ilustração que eu gosto, que mostra um pouco essa questão entre a coesão e o acoplamento. Porque aqui você vê onde a gente quer chegar. E onde é que a gente quer chegar? A gente quer justamente que esses caras aqui, que pertencem, que estão muito interligados, estão vendo? Eles façam parte de um módulo. Eu quero que eles tenham muitas relações entre si, eu quero criar um módulo maximizando essa interação entre eles, tá certo? Então, se eu digo que isso é um componente, 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 eu estou maximizando a interação, tá? E aí, o que acontece se eu escolho os componentes corretos? Entre os componentes, notem que a interação entre os componentes passa a ser menor, passa a ser mínima. Então, essa é a ideia. É eu conseguir analisar o meu software para saber quem são aquelas coisas que são muito dependentes entre si e juntar elas num componente e aí depois minimizar as interdependências entre componentes, tá? Essa é uma outra ilustração que mostra a mesma coisa. Então, se eu fosse fazer uma escolha aqui, eu escolheria isso aqui como um componente, por exemplo, isso aqui como um outro componente e essa seria a conexão entre eles, tá? Então, isso é ilustrativamente onde eu quero chegar, tá? E aí, vamos pensar o componente como serviço. Então, o componente em si, se você já estiver refletindo comigo, ele já nos dá elementos para fazer isso, para aumentar a corresão e diminuir o acoplamento. Ele já nos dá essas ferramentas, tá certo? Porém, agora, eu quero com os serviços e para um outro patamar onde eu consigo fazer isso numa granularidade maior, numa esfera maior. Então, vamos pensar o componente como serviço. A ideia do serviço, ela é muito próxima à ideia do componente. Se eu pensar naquela noção de... de que eu mostrei antes sobre como eu faço uma interface. Então, você tem lá uma operação que tem parâmetros e tem entradas e saídas, né? Isso é uma operação que eu defino normalmente. E aí, uma interface vai ser uma coleção dessas operações. Isso é o que eu estou chamando de interface. Eu tinha mostrado isso na cidade anterior. Eu posso imaginar um serviço sendo especificado, como vocês estão vendo aqui, a partir de um conjunto de interfaces. E aí, a gente vai perceber que na arquitetura orientada a serviços, se usa muito essa abordagem de você especificar interfaces dessa maneira. O meu serviço, ele vai prover um conjunto de interfaces e essas interfaces vão prestar um serviço para os demais. No nosso caso, a gente está pensando o componente da mesma maneira. Eu podia substituir a palavra serviço pela palavra componente e eu teria a mesma coisa. Então, as duas coisas se casam muito bem. Os serviços, eles também são fortemente voltados à ideia de mensagens. Porque a ideia é que o acoplamento entre as coisas ela seja feita pelos dados para ter um baixo acoplamento. Então, na verdade, as interfaces elas vão passar a ser interfaces dessas que são baseadas na troca de mensagens. Se eu imaginar aquele exemplo lá do pedido, o pedido eu vou mandar uma mensagem que é um pedido, que é o famoso Data Transfer Object que vai ser o meu pedido. Eu vou mandar para aprovação que vai mandar outra mensagem para fazer a compra. Então, note que a comunicação agora, ao invés de ser aquela interface mais forte que a gente viu anteriormente que era baseada na chamada de uma operação, receber um resultado, vai ser o envio de uma mensagem. Isso, como eu vou mostrar para vocês, ele ajuda a reduzir o acoplamento. Porque eu agora vou reduzir a troca de mensagens entre os serviços. E aí surge a ideia de DTO que a gente vai retomar aqui, que é o Data Transfer Object, que vai ser essa mensagem ou esse conjunto de dados que vai se comunicar entre os serviços. A ideia de serviços também traz aquela coisa do barramento que a gente já introduziu. Então, a comunicação entre esses componentes vai ser mediada por um tipo de barramento. E esse barramento vai pegar a mensagem e vai entregar para o outro componente, que é um serviço. Aqui, vocês estão vendo que muitas coisas que a gente já estudou em componentes, elas se encontram fortemente nos serviços. E aqui traz, muitas vezes, a possibilidade do que os IPERCs chamam de Data Driven Composition. É que muitos serviços, o start de uma operação pode ser direcionada por um tipo de dados que eu recebo, ou um tipo de documento que eu recebo, tá? Bom, então a ideia agora é, uma vez que a gente estabeleceu isso, eu volto às três perguntas que eu fiz no vídeo anterior que a gente vai responder aqui. E essas três perguntas são, uma vez que eu tenho essa arquitetura como base, e eu vou chamar isso a minha arquitetura de serviços, na qual também eu vou trabalhar com os meus componentes, tá? A minha pergunta é, como estabelecer a comunicação? Note que aqui, componente-serviço eu vou usar de forma intercambiável. Eu vou ter um vídeo mais pra frente que eu vou fazer uma diferenciação entre esses conceitos em alguns aspectos. Aqui a gente está usando a ideia de componente como uma interpretação ampla, tá certo? Então a questão é, dado um certo barramento, certo? Quais são as três perguntas que eu quero responder? Primeiro, como eu vou estabelecer essa comunicação? Ou seja, quem vai implementar esse barramento, como é que ele funciona? A segunda pergunta que eu quero responder é, como eu represento essa interface, ou essa comunicação entre um objeto que sai do componente A e vai para o componente B? Esse objeto que eu transfiro, tá certo? E a terceira pergunta é, como eu represento este objeto que eu transfiro, esse data transfer objeto? São as mesmas três perguntas, só que eu vou trazer elas para vocês agora, na abordagem orientada a serviços, tá certo? E eu vou falar para vocês, nos próximos vídeos, de dois padrões para isso. O padrão que o W3C criou, que foi um pioneiro nessa área aí, e foi baseado em XML, e o padrão que é mais usado hoje em dia, que é baseado em serviços REST. Eu vou mostrar isso em vídeos mais para frente, tá certo? Aqui tem alguns slides, um spoiler, tá? O meu nome é André, essa é a minha página, é onde você vai encontrar mais informações, e essa é a licença. Obrigado.